O turismo rural pode virar fonte de renda para agricultores familiares do município de Boa Vista do Cadeado. O pequeno município da região do Alto Japoí está trabalhando para construir o seu primeiro roteiro de turismo rural. As cascatas naturais são um forte apelo do roteiro de turismo rural, que está nascendo em Boa Vista do Cadeado. O município tem pouco mais de 2 mil habitantes e está localizado na região do Alto Japoí. No começo do ano, um grupo formado por representantes da Prefeitura, Conselho Municipal de Turismo, Casa do Produtor, Clube de Mães, Rota das Terras Encantadas e da Emater fizeram uma visita técnica ao local. O objetivo foi avaliar se o roteiro de Boa Vista do Cadeado necessita ou não de ajustes para entrar em funcionamento. Hoje nós temos a primeira visita técnica para a gente tentar elaborar o nosso roteiro turístico e turismo rural em Boa Vista do Cadeado. Então a ideia é nós observarmos a natureza, as belezas naturais que nós temos aqui, que são várias, né? E a gente, então, dá uma planejada com os agricultores, com as famílias, para que a gente possa estar recebendo o público, né? As pessoas que vêm de fora, de outros municípios também, para que conheçam, então, as nossas belezas naturais, o turismo rural, o artesanato, a gastronomia. E que a gente, então, possa estar agregando também valor nas propriedades rurais. E que a gente, então, possa estar agregando também.